Música Bom dia! Bom dia! Só pra você ter uma noção, em São Paulo estamos com 10 graus nesse momento, sensação térmica muito menos, mas o povo de Deus está sorridente, porque, alegria, sorria, sorria, alegria do Senhor, e você de casa? Entramos mais cedo hoje, celular em mãos, avisa as pessoas, santa vista no seu lar, isso mesmo, liga uma pessoa, olha a vista vai começar mais cedo hoje, sorria, toda honra e toda glória, é o nome do Senhor, alegria do Senhor, alegria vem do seu amor, alegria vem do seu amor, sua força, sua força, isso sentará, alegria e paz no coração, alegria e paz no coração, honra e glória e louvor, amor, carinho e perdão, honra e glória, alegria, alegria, só as mulheres, mulheres, alegria, é nossa força, e os homens, alegria, alegria, sorria, sorria, toda honra e toda glória, é o nome do Senhor, e para colher o Dom Fernando, se acontecer um barulho perto de você, juntos, se acontecer um barulho perto de você, é o anjo chegando para receber, suas orações elevadas a Deus, se aquecendo, literalmente, e comece a louvar, sinta o coço do céu, se derrama no altar, que o anjo já vem, com a bênção das mãos, tem anjos voando neste lugar, no peito todo em cima, volta, subir e descendo em todas as direções, não sei, não sei, se a igreja subir, você se agradecer, você está cheio, diante de Deus, e eu não acordei estar, quantos anjos passeiam, juntos, quantos anjos passeiam, a igreja se alerta, ela canta, ela chora, e em progreda, apaga o inferno, e nos citaram, de citar, sinta o vento, sinta o vento, o único que não sente frio aqui, é o Dom Fernando, o pia e não cruza a tua hora, a vez que chegou, que você vai levar, só vocês, tem, não sei, mas o anjo neste lugar, no peito todo em cima, não está, e o que me descendo em todas as direções, não sei, não sei, se a igreja subir, você se agradecer, você está cheio, e o que me descendo em todas as direções, não sei, por quê? E hoje, uma salva de palmas a todos, neste horário, aqui firme, neste horário, com este frio, realmente, uma grande salva de palmas, para vocês, hein? Também, aqueles que nos acompanham, pela televisão, sem dúvida, e saudamos também, os que estão animando, cantando, esta celebração, estão transmitindo, será que eles sentem frio? Sem dúvida, não é? Uma salva de palmas para eles, ainda mais que eu estar neste horário, os voluntários, aqui do santuário, e nesta comunhão, entre nós, iniciamos esta Santa Missa, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Amém, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, comunhão do Espírito Santo, e estejam com todos vocês. Bendito seja Deus, que nos deu o meu amor de Cristo. Colocamos-nos no coração misericordioso, do nosso Deus, e pedimos, reconhecendo nossos pecados, pedimos perdão, dizendo, confesso a Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, e nos conduza a vida eterna. Amém. Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Glória a Deus, nas alturas Que paz na terra Que paz na terra Os homens por ele amados Senhor Deus Rei dos céus, Deus Pai, todo poderoso Juntos, nossos companhiais Nossos bem-dizemos Nossos adoramos Nossos glorificamos E graça Senhor Jesus Cristo Senhor Jesus Cristo Filho Unigênito Senhor Deus, Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Vós que tirais Vós que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa súbica Vós que estáis à direita do Pai Tem de piedade de nós Porque só vós sois o céu O Senhor Só vós o Senhor O Altíssimo Só vós o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Bem forte, quatro vezes na glória Quero ouvir Amém 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 todos, todos vocês que aqui estão, seus familiares, por todos os que estão nos acompanhando pela TV. Rezamos também pelos nossos irmãos, dois irmãos queridos, unidos a nós, que faleceram, Dom Geraldo Magela Anhelo, cardeal emérito de Salvador, e também nosso amigo, Dom Fernando Legal, bispo emérito de São Miguel Paulista. Rezo pelos meus confrades franciscanos, os confrades da Academia Paulista de Letras, na pessoa do seu presidente, Dr. Antônio Penteado Mendonça, pela aniversariante Cíntia Veríssimo Cauate, por João Monteiro de Barros Filho, pelo casal Dona Tereza, Dom Dino Samádia. Rezamos também pelos falecidos, pelo professor Benjamin Ribeiro da Silva, por Mário Soares de Melo, sétimo dia, Elizabeth Veríssimo Cauate, Milton Martins de Andrade, José Natal, filho, seu Antônio Roberto Rossi, e por Maria José, sexto ano de falecimento. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais, e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo, fixemos nossos corações, onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aqueles que estão com muito calor e suando, de pé, o resto sentado. Liturgia da Palavra. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor a Sóbina, o administrador do palácio, Eu vou te destruir do posto que ocupas, e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que, nesse dia, chamarei meu servo Eliassim, filho de Élsias, e o vestirei com a tua túnica, e o colocarei nele a tua faixa, porém em suas mãos a tua autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém, e para a casa de Judá. Eu farei portar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá, e ninguém poderá fechar. Ele fechará, e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca em lugar seguro, e ali ele terá o trono de glória na casa de seu pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 137. Ó Senhor, Vossa bondade é para sempre Completar em mim a obra convisada Ó Senhor, Vossa bondade é para sempre Completar em mim a obra convisada Ó Senhor, de coração eu vos dou graças Porque ouvisteis as palavras dos meus lábios Perante os vossos anjos vou cantar-vos E ante o vosso templo vou prostrar-me Ó Senhor, Vossa bondade é para sempre Completar em mim a obra convisada Altíssimo é o Senhor Mas olha aos pobres E de longe reconhece os orgulhosos Ó Senhor, Vossa bondade é para sempre Eu vos peço Não deixeis inacabada esta obra Que fizeram vossas mãos Ó Senhor, Vossa bondade é para sempre Completar em mim a obra convisada Ó Senhor, Vossa bondade é para sempre Completar em mim a obra convisada Segunda leitura Leitura da carta de São Paulo aos Romanos Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus Como são inescrutáveis os seus juízos E impenetráveis os seus caminhos De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor Ou quem foi seu conselheiro Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa De maneira a ter direito a uma retribuição Na verdade, tudo é dele Por ele e para ele A ele a glória para sempre Amém Palavra do Senhor De pé Como são pé Os pés do mensageiro Que anuncia A paz A paz, a paz, a paz Como são pé Os pés do mensageiro Que anuncia o Senhor O Senhor Ele vive Ele vive Ele vive Para sempre Ele vive E Senhor Ele vive Ele vive Ele vive Para sempre Ele vive Ele vive E chegará Um dia eu vou Um dia eu vou Um dia eu vou E verei E verei E verei E verei Força 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 Demora 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 Mas eu vencer Eu vencer Que o meu futuro Eu vencer Eu vencer Eu vencer Eu vencer Eu vencer Que vivo O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação Proclamação do santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus foi a região Estesareia de Filipe E aí perguntou aos seus discípulos Quem dizem os homens Ser o filho do homem? Eles responderam Alguns dizem que é João Batista Outros que é Elias Outros ainda que é Jeremias Ou algum dos profetas Então Jesus lhes perguntou E vós Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu Tu és o Messias O filho do Deus vivo E respondendo Jesus lhe disse Feliz és tu Simão Filho de Jonas Porque não foi o ser humano que te revelou isso Mas o meu Pai Que está no céu Por isso eu te digo Que tu és Pedro E sob esta pedra Construirei a minha igreja E o poder do inferno Nunca poderá vencê-la Eu te darei as chaves do reino dos céus Tudo que tu ligares Na terra será ligado nos céus E tudo que tu desligares na terra Será desligado nos céus Jesus então ordenou aos discípulos Que não dissessem a ninguém Que ele era o Messias Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que Deus abençoe a tua palavra Que a fonte de vida está aí Ave Maria Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Amém 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 E Jesus pergunta aos apóstolos, depois de ouvir a resposta sobre o que o povo pensava a respeito dele, Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Um dos apóstolos responde, em nome de todos os demais, quem é esse apóstolo? Pedro, sempre o Pedro está ali, respondendo, presente, atuando, e Pedro diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esta resposta de Pedro torna-se profissão de fé na igreja fundada por Jesus. Pois as palavras de São Pedro expressam que Jesus é o nosso Salvador, o Filho de Deus, e portanto nele, em Jesus, participamos da vida divina, participamos das riquezas da vida de Deus. E é por isso que Jesus se volta para Pedro e diz, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E dá a Pedro uma missão, a igreja, primeiramente, a igreja, de quem é a igreja? De quem é? Ah, vejam bem. De quem é a igreja? De Jesus. É a minha igreja. Não é igreja nem de Pedro, nem de Paulo, nem deste ou daquele. A igreja é de Jesus. Pedro, ele é a rocha sobre a qual Jesus edifica a sua igreja. E dá a Pedro uma missão essencial à igreja. Ser ele presença, ser ele sinal da unidade. Confirmando os irmãos na fé e na prática da fé. Esta função de Pedro está presente na igreja, através de todos os tempos. E hoje, ela está presente em quem? O Papa Francisco. Portanto, ele é sinal de unidade na caridade, no amor. eis a igreja do Senhor, eis a igreja de Jesus. Esta relação entre Pedro e a igreja, Papa e a igreja, sinal de unidade, sinal de comunhão, vale também para nós. Todos nós, em relação à nossa família, à sociedade em que encontramos, como igreja que somos, também devemos ser o quê? Sinal e presença da unidade. Na nossa família, como importante. Onde trabalhamos, onde vivemos. A igreja, ela é essencialmente unidade. E por isso, eu pergunto a vocês. Vocês querem viver esta unidade, esta comunhão? Querem ou não? Querem ou não? Vejam bem. Jesus nos dá a graça. E essa graça que Jesus nos concede, não nos faltará jamais. Por isso, a Ele, uma salva de palmas. E de pé, professando a fé, creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o pulso Pilatos, foi crucificado, morto e insegurado, desceu a noção dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Sentados no nosso ofertório, eu pensei que podia viver, eu pensei que podia viver, por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo, lembrando que está acabando o mês de agosto, o mês vocacionário, não iriam me derrubar, o orgulho, o orgulho tomou conta do meu ser, e o pecado devastou o meu viver. E o pecado devastou o meu viver. Não sei se vocês sabem, o dia do profissional de educação física, o primeiro CD. Oremos uma missa especial, do meu viver. Na minha parte química, a vida herança. Fui para o mundo, fui para o mundo, gastei tudo, gastei tudo, e restou o quê? E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do barco, bem forte, tudo é, tudo é do barco, toda honra, toda honra, toda honra, é dele a vitória, alcançado em minha vida. Tudo é do barco, tudo é do barco, se sofrar com o pecador, se sofrar com o pecador, bem mais forte, de pé, de pé, quero ouvir vocês. Tudo é do barco, tudo é do barco, erga as mãos, se diga, Senhor, estou aqui, por tua glória, para tua glória. alcançado em minha vida. Tudo é do barco, se sofrar com o pecador, bem mais forte, bem mais forte, para terminar mais uma vez, declare, você em casa também, tudo é, tudo é do barco, tudo é do barco, é dele a vitória, se aqui estamos, é vitória divina. tudo é do barco, tudo é do barco, se sofrar com o pecador, se sofrar com o pecador, bem mais forte, tudo é do barco, e nos acolhe com esse imenso amor, e nos acolhe com esse imenso amor, de Pai. Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício, seja aceito, por Deus Pai, Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos, esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem, e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo sacrifício da cruz, oferecido uma só vez, conquistastes para vós um povo, concedei a vossa igreja, a paz e a unidade, por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Vós criastes o universo, dispusestes os dias, e as estações. Formastes o homem a vossa imagem, e a ele submetestes toda a criação. Libertaste os fiéis do pecado, e lhes destes o poder de vos louvar, por Cristo Senhor nosso. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Você! Santo, Santo, Santo é o Senhor. De novo! Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. O coração, Senhor. Senhor, Deus do universo, o céu e a terra, o clama de vossa glória, o Senhor da vossa glória, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Bendito! Bendito! Bendito que venha, em todo o Senhor, o Senhor da vossa glória, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Na verdade, vós sois santo, ó Pai, e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, o vosso Filho e o Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faça presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o nosso querido Papa Francisco, com os nossos bispos, José Negri, seu auxiliar Marcelo Antônio, quem preside, Fernando Figueiredo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Estenda as mãos em direção do altar todos os nomes que o D. Fernando citou no início da missa e os que estão no nosso coração. Não posso esquecer as vítimas da guerra no leste europeu. Misericórdia, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. 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 Aleluia. Amém. Amém. Vamos cegueiras, mãos, vamos cegueiras, vamos lá e vamos juntos cantar. Mais uma vez. Vamos cegueiras, vamos cegueiras, e como Nossa Senhora de Fátima, quem puder, vamos lá com as costas unidas e vamos juntos cantar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome e venha a nós o teu reino e seja verdade a tua vontade. Por isso. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci, que o teu amor é a nós o teu reino e o teu amor é a nós o teu reino e seja feito assim, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci, e o teu amor venha por mim e seja feito assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, e o Espírito Santo. Amém. Coloquemos a mão sobre o nosso coração e peçamos esta paz. São Francisco falava interiormente serenos. E no dia de hoje, de modo particular, pedimos a unidade. Papa, sinal e presença dessa unidade na igreja. E também nós, presença de unidade, onde nós estivermos. É o que pedimos. E rezamos por todos esta paz. Minha família lá em Curitiba, Lurdinha, família do Dom José, Dona Alina, o Alfredo, família do Padre Marcelo, Dona Vilma, suas irmãs Martinha e Mônica. rezamos por todos, pelo Dom Antônio também, Marcelo Antônio, rezamos por ele, por todos, a paz, a paz de Jesus, a paz do Senhor, esteja sempre com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Piedade. Tem de piedade, tem de piedade, tem de piedade, piedade de nós. De Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Piedade. Piedade. Tem de piedade, tem de piedade, tem de piedade, piedade de nós. De nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a Vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem entreis em minha morada, mas dizem uma só palavra, eu serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Chegou o grande momento de recebermos Jesus, vivo, presente na hóstia consagrada. Você que se encontra realmente preparado para recebê-lo. Aproxime-se do ministro extraordinário da Eucaristia, sinalizado por uma bandeirinha azul. E comungue diante dele com muito amor e respeito. E você que participa desta Santa Missa pela Rede Globo, não pode recebê-lo fisicamente, mas sim espiritualmente cantando conosco. Atenção nesta letra. Te amo, Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha Tua graça nunca falha Todos os dias Todos os dias Eu estou em Tuas mãos Eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto Desde quando me levanto Até o meu deitar Até eu me deitar Eu cantarei Da bondade de Deus És fiel em todo o tempo És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão Tão bom Em todo o tempo Tu és tão Tão bom Com todo o fôlego que tenho Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Da bondade de Deus Tua doce voz Tua doce voz Que me guiem-me ao fogo Que me guiem-me ao fogo Na escuridão Tua presença me conforta Sei que és meu Pai Sei que és meu Pai Que amigo és Que amigo és E eu sigo da bondade Sigo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão Tão bom Em todo o tempo Tu és tão Tão bom Com todo o fôlego que tenho Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Por favor, abra suas mãos Senhor Pelo batismo Nós somos templos De Deus Que sejam tuas mãos A nos tocarem agora Mão direita na fronte Mão esquerda no peito No coração Até com o microfone Gostei de fazer Repetindo Mão direita na testa Mão esquerda no peito No coração Mas Senhor Eu te peço Toca na nossa mente Amoriza-nos Num mundo tão polarizado Tão dividido Do Fernando falava A importância da unidade Da diversidade Não é uniformidade É unidade Quantas vezes na família Falta diálogo Porque não entendemos Uma palavra unidade Repito É unidade Não uniformidade A beleza da igreja católica São João Paulo II Falava sobre isso O Papa Francisco Sempre confirmando A unidade Na diversidade Nós temos Todos os movimentos Lindos dentro da igreja Por exemplo A renovação Carismática católica Nem todos Somos obrigados A aguer as mãos Louvar com o corpo Outros louvam De outro modo Mas estamos Todos unidos E o grande sentido Da profissão De São Pedro É que Na rocha A pedra Que é Jesus Jesus funda a igreja Ele que é a rocha Essa igreja Que ele fundou E nós queremos Estar nessa igreja E pra isso Somente em ti Somente em ti Construirei a minha casa Somente em ti Jesus Somente em ti Colocarei minhas De novo Com a alma Diga Somente em ti Jesus Construirei a minha casa A minha casa Somente em ti Colocarei Minha casa A ele Jesus Só em ti Diga Só em ti Minha alma Achou o descanso Só em ti Só em ti Eu pude respirar Eu pude respirar Só em ti Só em ti Minha alma Achou o descanso Só em ti Quem conhece Por favor Solta a voz Não é da boca É do coração Por isso Que o meu coração Deseja te encontrar Como terra seca Como a terra seca Enceia pela chuva Senhor Você é pela chuva Vem me saciar Vem me saciar Pois eu descobri Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar Que aqui é o meu lugar E o meu coração Diga E o meu coração Deseja te encontrar Como terra seca Como terra seca Você é pela chuva 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 Parou, parou Uma salva de palmas Às mulheres E para nós Não passávamos vergonha Porque está cheio de homens Homem, levante a mão Por favor Olha só o que tem de homens aqui, tá? Homens, vamos nos unir Elas cantaram demais E geralmente nós homens Temos vergonha De cantar Não vamos ter vergonha Posso contar com vocês, homens? Vamos lá? Homens, vamos E o meu coração Deseja te encontrar Como a terra seca Você é pela chuva Isso, homens Vem me saciar Pois eu descobri Se eu tivesse feito isso Aqui é o meu coração Agora juntos E o meu coração Vou terminar E o meu coração Deseja te encontrar Como a terra seca Como a terra seca Você é pela chuva Vem me batizar Vem me batizar Pois eu descobri Que aqui Aqui é teu lugar Aqui é o nosso lugar Mais uma vez Eu queria ver Tem casados aqui? Quem é casado? Levante a mão E o meu coração Só para os casados Quem é casado aqui Só tem um não casado aqui Então, o meu coração O meu coração Farou, farou O casamento está ruim Pensa no seu casamento Pensa que Deus vai renovar Seu casamento Pensa na sua esposa No seu marido Aliás, quem está com a esposa E o marido aqui? O casal aqui, igreja Mas só de palmas Que legal Quem está só a esposa E o marido não Pensa no seu marido Sendo tocado agora E vice-versa Casados, um, dois, três E o meu coração Descer para te encontrar Como a terra seita Danseia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Força Aqui é teu lugar Ah, esqueci E os solteiros? Quem é solteiro? Não sei se você quer casar ou não Tá? Mas Solteiros E o meu coração Um, dois, três E o meu coração Parou, parou, parou Se você vai casar A Cícina Não vai casar Num lugar nenhum Mais forte Um, dois, três E o meu coração Deseja te encontrar Como terra seca Como a terra seca Descer para chuva Vem me saciar Tudo eu descobri Tá quase pra terminar a lista Mas agora só vocês pra terminar E o meu coração Pra terminar Vocês E o meu coração Deseja te encontrar Escuta, Senhor Como a terra seca Teu meu chupar Vem me saciar Tudo eu descobri Onde Carme É teu lugar Oremos Ó Deus Fazei que plenamente em nós O sacramento do vosso amor E transformai-nos de tal modo Pela vossa graça Que em tudo Ou os outros objetos Erga-os por favor E vamos receber a bênção Geralmente a bênção O Senhor O Senhor O Senhor esteja convosco Ele está A bênção de nós O Senhor O Senhor vos abençoe e vos guarde Amém O Senhor Volva seu rosto para vós E vos dê a paz Amém O Senhor volte a sua face E tenha misericórdia de vós Amém O Senhor vos abençoe O Pai O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Paz E bem E meu coração E o meu coração Deseja te encontrar Deseja te encontrar Como a terra seca Dança pela chuva Até domine bem Mulheres, cuidado com a unha Mi maior Se esse fogo vier Paróquia São Sebastião Rio de Janeiro E também Lucas de Caxias Rio de Janeiro Empezou hoje Marechal Hermes Ele vai ter início Às nove horas Eu preciso Mostrando as raças Acolhida paróquia A terra vai tremer Gente, aqui está gostoso O frio lá em cima O vento O batismo O batismo de fogo Senhor Tá bom Com a força Eu vou resistir Sassatente Senhor Unificar o meu coração O batismo de fogo Senhor Vem curar a nossa razão Vem Espírito Deus abençoe Deus abençoe Frio Vem 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 Espírito Bom Domingo Deus abençoe Mulheres, cuidado com a unha Fogo que Pessoal de trás Purifica Se apaga Purifica Vem 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 Legenda Adriana Zanotto